Olá, Lucas Pontes, bom dia. Sou motorista de aplicativo. Sou casado há três anos. Sou um homem bem reservado na minha. Na verdade, eu não sou crente, 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 mas eu frequento a igreja. Cara, eu descobri que a minha mulher é meio doida. Foi assim, Lucas, depois que eu conheci minha mulher, eu não me envolvi mais com ninguém. Eu sempre fui quietão, na minha. Quando eu conheci minha mulher, eu me apaixonei por ela e foi logo, a gente namorou e casou. Mossa, pensa numa mulherzinha comportada quietinha, toda santinha. Só que eu vim conhecer, realmente, a minha mulher foi de três anos pra cá. Realmente, eu descobri quem é ela de verdade. Foi assim, amigo. Ela sempre foi na dela. Uma mulher calma. Uma mulher que não tinha nenhum tipo de escândalo, se é que tu me entende. Aquela mulher que era padrão. Eu sou assim. Ó, Lucas, eu não gosto de manter ele demais na cama, não. O negócio de tá fazendo coisa que não deve, botando na boca, se é que tu me entende. Não. Eu sou um homem que eu não gosto de muita frescura. Comigo e arroz com feijão e acabou. E a minha mulher me conheceu assim e sempre gostou do meu jeito. Mas, na verdade, ela mentiu esse tempo todo. Ela nunca gostou do meu jeito. Só que agora, ela se revelou pra mim. Sabe por quê? Ela inventou de tomar um negócio do em champanhe. E quando ela bebe dois, três copos de champanhe, ela se revela. Bicho, quer conhecer alguém, dê dinheiro e dê cachaça. Dê poder pra outra pessoa. Essa minha mulher agora mostrou quem é de verdade. Amigo, tu acredita que ela comprou uma mala cheia de brinquedos de uma amiga sem vergonha que ela tem que trabalha com sex shop? Porra, ela comprou e botou debaixo da cama. Inventou de tomar um champanhe aqui em casa e eu não bebo. Ela bebeu. Pra mim não tem problema. E aí, Lucas, de noite, na hora de deitar, essa mulher, ela entrou no banheiro quando ela saiu. Ai, ai, ai. Quando ela saiu, eu vi o cão na minha frente. Essa mulher saiu parecendo cão. Ela arrumou uma máscara, bicho, parecendo uma máscara de ladrão. Botou na cara. Um cão do chicote na mão. E aí, umas calcinhas ré que não tampavam nada e pulou na minha frente. Disse que diabo é isso, menina? Vamos fazer um negócio diferente e bora, vida. Onde foi que tu arrumou isso, rapaz? Comprei aí da minha amiga. Comprei uma mala cheia. Tem tanto brinquedo bom pra nós brincar. Tu é doida, é, menina? Eu não gosto disso, não. Você é besta, vida. Rapá, Lucas, ela pulou por cima de mim e começou a me bater com esse chicote, me arranhar. Pará, menina, tu tá bêbada. Hum, você é besta, mo. Ei, tu é assim não, que não sou. Se solta, bora inovar. O casal precisa inovar, não é verdade? É, é. Rapá, Lucas, e eu vi coisa dessa mulher. Eu embarquei na dela porque eu, como marido, claro que eu tinha que atender ela, né? Mas eu não gostei de jeito nenhum, eu fingi que gostei. Depois ela me amostrou a mala de coisa que ela comprou, bicho, tem coisa lá que... Sabe o que ela inventou? De brincado se esconde aqui dentro de casa. Ela tranca o quarto, apaga a luz, veste uma fantasia, vê, e sai dentro de casa e se esconde debaixo da mesa, dentro do armário, atrás da geladeira, se esconde e fica assobiando. É pra me correr e achar ela. Aí a luz toda apagada e eu saio tupestando. Esse dia eu leguei a testa no armário aqui de casa. Ficou fogão dó. E ela... Tava lá na cozinha, a doida velha, atrás da máquina de lavar. Eu tô aqui... E eu corri e quando eu cheguei lá, ela acendeu a luz e pulou em cima de mim. É uma marmota velha, sabe? Mas é só quando bebe. Cara, e eu fingi que tava gostando, porque, claro, eu sou o marido. Tem aquele ditado, quem não dá assistência, abre pra concorrência. Eu não vou deixar a minha mulher fazer isso com outro homem. Eu sou o marido dela. Então, eu tô embarcando na dela. Mas eu não gosto, não. Eu fico falando, filha, isso tá demais. Tá nada? Tá bom? Você besta, homem. Menina, bora parar com isso. Bora do jeito que tava bom. Não, tava muito era ruim. E por que que tu não faz isso bom só quando tu bebe? Não, porque quando eu bebo assim, eu fico mais fogosa. Ela fala pra mim. E todo dia é uma presepada diferente. A minha mãe já não vem mais aqui em casa. Eu não tenho coragem de trazer a mãe de jeito nenhum. Quando ela bebe champanhe, essa minha mulher, ela indóida. Eu tenho medo dela me fazer vergonha aqui na frente da mãe. E a mãe já perguntou, meu filho, por que que tu não me chama mais na tua casa, meu filho? Eu não falo nada. Eu com vergonha e medo dela me fazer vergonha aqui. Tá bom, né? Até aí, deu pra aguentar. Só que agora, a minha mulher apareceu com outra presepada. Ai, 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 essa presepada é o motivo de eu mandar minha carta pra você. Pra tu ver o tanto que o diabo é moleque. Ela inventou de tomar uma champanhe. Eu já sabia, quando ela toma champanhe, ela indóida. Mas o que eu não esperava era ela vir com esse tipo de proposta. Amigo Lucas, tudo aconteceu do jeito de sempre. Ela já pegou aquela mala cheia de de presepada, foi lá, avestiu uma fantasia. Aconteceu tudo. Tá, tudo bem, até aí eu já tinha conhecimento. Mas... No meio daquele bem bom, daquele chafur, daquelas loucuras que a minha mulher inventou, ela botou a boca perto do meu ouvido e com uma voz que aquela avó não era dela, não. Eu acho que a minha mulher baixou um espírito ruim no corpo dela. Aquela avó não era dela. Era uma avó diferente. Era uma avó assim, meia de sem vergonha. Minha mulher não fala daquele jeito. Sabe o que foi que ela falou no meu ouvido? Eu quero outra. É o que, menina? É o que? Eu quero outra. Do que é o que, menina? Não entendi, não. Ela disse, hum, ô homem chato, eu quero outra. Do que é outro o que, menina? Tá doida, é? Que outra o quê? Amor, só nós dois tá chato. Eu quero outra pessoa. Eu quero que se arrume uma mulher. Pra mim e pra tu. Ah, meu nome, eu pulei da cama na hora e acendi a luz. Como é que é, menina? Sim. Tem que inovar, tem que ser atual, não, nós estamos muito antigão. Esse brinquedo ré não tem graça mais não, eu quero que se arrume outra mulher. Mas tem que gostar de mulher também, que é pra mim e pra tu. Pô, arrepreendido satanás. Arrepreendido, viu? É o satanás que tá falando na tua boca. Aí ela ri, hum, que satanás o quê, menino? Tu tá falando sério? É, é? Eu, eu não tenho coragem de fazer isso, não. Mas é eu que tô pedindo o seu abestado. Não é traição, é pra gente. Lucas Pontes e agora botou esse diabo na cabeça. Toda hora ela fala. Tu já arrumou? Hum, para de graça, rapaz. Arruma outra, menino. É pra nós brincar, todo mundo junto. Olha, olha, eu não gosto disso não, viu? Se tu ficar com essa arrumação, eu vou é te largar. Não tem nada não. Eu sei que tu não tem coragem pra me largar. Ei, é só entre nós, menino. Mas tem que ser uma mulher que não seja fofoqueira. Tu vai arrumar? Hum, tu é doida, é? Lucas, eu corro com medo dela. Eu sou homem sério, rapaz. Eu sou quase crente. Não, eu não sou. Eu não vou dar uma de certinha aqui. Eu vou todo domingo na igreja, tal. Mas eu sou um cara reservado. Comigo é tudo padrão. Papai, mamãe, arroz com feijão e acabou. E agora a minha mulher tá com essa arrumação. É o diabo que tá falando na boca dela. Pediu pra me arrumar outra mulher. Diz que quer porque quer. Esses dias teve o aniversário da minha irmã e foi muita gente lá e ela disse Será que tu não vai nem uma gatinha não pra arrumar? Menina, tu é doida, é? Oxê. Se eu ver uma mulher bonitinha lá, vou conversar com ela. Vou conversar com o conto de arrastar ela pra nós dois. Rapaz, tu me respeita sem vergonha. Ela ri, Lucas. Fiquei rindo. Eu não tenho coragem de fazer esse tipo de coisa, não. Mas minha mulher tá com isso agora. Ô, Lucas, eu sei que se isso acontecer, o meu casamento vai acabar. Porque casamento é homem, mulher, mulher e homem. Pronto? Negócio de trem, rapaz. Que cachorrada é essa? Eu já chamei ela e descasquei ela. Tu tome vergonha. Essa mulher sem vergonha. Ela fica rindo. Ela me leva a pagode. Eu não sou homem pra isso, não, rapaz. Ah, mas minha amiga fez. Que faça. Comigo, não. Mais cedo ou mais tarde, essa mulher vai aparecer com outra bem aqui em casa. Escuta o que eu tô te falando. Bicho, pelo amor de Deus. É por isso que dizem que quanto mais onça, mais onça. Se tu olhar pra ela, tu diz. Nah, essa mulher bem aí. Até vigia. Minha mulher. Mosquetinha, bichinha. Parece um passarinhozinha, bichinha. Mas agora deu pra ser sem vergonha. O diabo desse champanhe que ela bebe fica doida. Eu vou cortar essa pinga dela. Me ajude, pelo amor de Deus, Lucas. O que eu faço? Eu largo minha mulher? Ou não? Eu... Sei lá. De repente experimento pra ver se presta. Mas não, Lucas. Eu sei que não vai prestar. Vai bagunçar o meu casamento. O que eu faço, pelo amor de Deus? Sou motorista de aplicativo. Escuto você sempre. E tô vivendo essa situação que... Cara, eu não sei o que que eu faço. Até na mala de brinquedo lá, eu tava aí, não? Ah, a doideira ré dela lá, negócio de fantasia. Até que tava bacana. Mais ou menos. Mas agora, nessa parte aí, meu amigo velho, eu não sei não. Me ajude, pelo amor de Deus. O que eu faço, Lucas? O que eu faço? Bom dia, Lucas. Rapaz, essa mulher dele tá doida pra virar do outro lado. Doida pra virar lésbico que fica com onda. Deixa ele arrumar aqui. Ele vai perder ela pra outra mulher aí. Pelo que eu tô vendo aí, essa mulher tá... Querem desbandar pro outro lado. Aqui é o amigo do... Do Raílson. Bom dia, Lucas Ponte. Rapaz, Lucas Ponte, ele tem que topar. Porque tá bom, se era ruim pra ele, se ela tivesse dito pra ele arrumar outro peão. Aí era o fim dele. Mas enquanto volta, a mulher tá bom pra ele, não é não? Rapaz... O casamento dele vai acabar de todo jeito. Ele fazendo com duas mulheres ou não fazendo. Porque ele é um cabafrouxo. Não faz a vontade da mulher dele. Ela vai fazer com o outro. Essa mulher aí tem vontade. Tem que fazer com dois homens, essa mulher dele aí, tô achando? Ei, amigo velho, não falou isso não. Olá, meu amigo Lucas Ponte, bom dia. Fala pra essa mulher aí, que se ela não... Pra esse cara aí, que se ele não fizer isso, ela vai arrumar outra mulher e outro peão e vai fazer. Se ele não quiser fazer, faça o contato dela pra amiga, eu faço. Moço. Todorinha, ele ainda arruma uma mulher. Do jeito que ela quiser. O que que você acha, amiga? Moço, até é certo. Casamento, é só você e a sua mulher. Seja sem vergonha os dois, vocês dois juntos. Tá entendendo? Não sei só papai e mamãe também, não. Mas não aceite, não. Isso, não. É só vocês dois mesmo, certo? Se ela quiser esse esfogo aí pior, com outra mulher, você se largue dela. Moço, de Deus que... Bom dia, Lucas Ponte. Lucas. Oi. Até na hora da mala do brinquedo, eu tava de acordo com ela, né? Porque a mulher, o casal, eles têm que inventar novas coisas. O negócio de papai e mamãe também é pai demais. Mas agora, a partir do momento que ela tá querendo outra mulher, aí já virou-se avergonha isso, ó. Meu amigo, se ela continuar com isso, cai fora. Porque se tudo fazer com ela, ela vai arrumar o lobo pra fazer. Não, e ela tá dando pressão nele. Lucas, Ponte, isso aí é normal. Ah, é? Esquenta o relacionamento. Poxa, e é? Então, ele tem que aceitar. Porque isso aí é bom pro relacionamento. Tu tá doido pra entrar na onda dela e tu tá com essa desculpa, entendeu? Que se tu não quisesse, tu já tinha botado ela no devido lugar dela. Tu tá doido pra fazer e fica com essa tua ondinha aí. Com essa tua palhaçada de dizer que não curte. Ah, inocente. Ele disse que não. Lucas, essa mulher tá querendo realizar o desejo de 90% dos homens, Lucas. Tem uma sorte aí com duas mulheres. Ah, rapaz. Ei, rapaz. Abraça a oportunidade. Isso que tu nunca mais na tua rede vai ter uma dessa, não. Ele disse que é muito sério, viu? Bom dia, Lucas. Amiga, eu acho que esse teu casamento aí já foi pro ralo, já. Essa mulher aí, ela já não tá mais satisfeita contigo. O teu arroz com feijão já não é mais bom pra ela. Então, já comecei te preparando. Mas eu queria saber mesmo assim, o champanhe. Qualquer champanhe ou tem um champanhe específico? Que curiosidade é essa, menina? Não tá querendo beber o champanhe também? Bom dia, Lucas. Essa carta desse cara aí. Ô cartazinha, menina. Eu vou te contar. E, Lucas, eu acho que isso aí já tá rolando com outros personagens. Ela quer testar com o marido dela, né? Eu não tô julgando. Eu só tô pensando, né, que ela já tá acontecendo esse negócio aí com outro personagem. Ela quer testar agora com o marido, né? Ele que se quiser, ah, que cuide de fazer logo. O Lucas, ele quer ficar só na mermice, é do papai e mamãe arroz com feijão. Dá não. Tem que incrementar. A malainha lá, tá aí pra isso. Tem que ajudar a mulher, rapaz. Tem que ir experimentar de tudo em quanto. E aí, é normal que o relacionamento tá dois. Hoje em dia, a gente tem que estar incrementando, usando os brinquedinhos. Claro que não vai usar no cara, né? Mas aí, usando a mulher e tal, e assim vai. Tem as fantasias, né? Tem a oncinha, tem a pantera. Então, é isso. Tem que usar mesmo. Ela tá certa. Tem que usar. Agora, nessa parte do trisar, né? O negócio é se conversar. Lucas, se no champanhe tá assim, imagina com um cavalo branco, hein? É doida essa mulher que pega fogo, hein? Lucas Ponte, essa mulher aí, eu acho que ela já era... Ela é incubada já há muito tempo. Aí, quando ela bebe, ela quer se revelar. É o efeito da cachaça, Lucas Ponte. Aqui, arroz e vinha do paixão de Cris. Ele falou, quer conhecer o ser humano de cachaça, dinheiro e poder. Diz que a pessoa se entrega na hora. Oi, Lucas Ponte. Ou ele faz, ou ele vai perder. Ela é de qualquer maneira. Amiga, amiga, acorda. Faça a vontade da sua mulher, senão você vai perder, vice. Fale, amiga. Ei, Lucas. Na hora que essa mulher fizer bem aí com ele varabamba, aí ele vai se rodar. Aí ele vai ficar louco. Aí ele vai fazer tudo com mulher, com homem, com tudo. Na hora que ele fizer a varabamba... Menina, o que diabo é varabamba, rapaz? Eu vou pôr e gente tomar em moto.